E aí pessoal, bom dia, bom dia, são 9h45 da manhã, vídeo antigo, vídeo antigo do meu estoque que eu deixei pra pôr planta de férias Esse vídeo foi gravado dia 4 de setembro de 2015, eu estava indo pra Passo Fundo Estamos aqui na BR, aqui é um 153, ou 476, acho que vai chegando já em General Carneiro, eu acabei de passar ali por União da Vitória, Porto do União E estou deixando esse vídeo, gravei esse vídeo dia 4 de setembro, mês passado, pra pôr agora quando eu estou de férias Vou deixar um estoquezinho guardado aí Tá um movimento tranquilo, temperatura 16 graus, essa região é uma região fria, região de alta Uma região muito bonita, tem umas paisagens bonitas, um sítio, umas chácaras, muito bonita Um lugar muito bacana, muito chico, bacanizado Eu estou de férias, estou postando vídeos que eu gravei no mês de setembro, no mês de agosto Pra não deixar o canal sem vídeo E quero agradecer a todo mundo aí que está participando, está chegando novo aí no canal Não sei quantos mil vai estar já lá pro mês de outubro que eu vou estar de férias, né Mas eu quero agradecer desde já Essa região do sul aqui é uma região muito bonita Tem as características aí, montanhosa Muitas araucárias, que são esses pinheiros aí, ó A pista é simples, porém tá bem sinalizada, tá tranquila, boa, dá pra andar bem Alguns trechinhos tem umas, uns porénzinhos, mas vai embora Uma pista boa, tranquila O movimento é relativo, depende do dia Uma região de muitos imigrantes europeus pra cá Polonês, italianos, alemães, muitos caúchos Gente do Paraná Então bastante misto aqui Muitas colônias, né Alemães, italianos pra cá, polonês Se migraram pra região do sul do país Se instalaram por essas regiões aqui Região bastante produtiva Pessoal trabalhador Eu não sei o que eu vou estar fazendo no dia que eu estiver postando esse vídeo Mas espero que isso tudo bem A pista é bastante sinuosa Também tem que tomar cuidado Principalmente com carga alta, né Porque É o que eu sempre falo, né A força centrífuga age muito sobre a carga nessas curvas E Naturalmente pode ocasionar um deslocamento da carga Em cima de uma curva dessa aí, né Tem várias marcas de acidentes dessas curvas, né Isso é muito comum O pessoal anda muito doido Esquece que tem curva Ou acha que dá conta de fazer curva E acaba fazendo a curva Mas a carga não faz, né Daí o que acontece A carga leva O caminhão junto pro meio do mar O mais correto é diminuir a velocidade Como diria o Ayrton Senna A maior forma de se fazer uma curva É diminuir a velocidade Isso Se referindo a nós, né Motoristas comuns Aveneiros, profissionais Quero mandar um grande abraço Pros taxistas Que estão assistindo Esporteiro, vigilante Pessoal que está em entrega nos mercados Pessoal de caçamba Pessoal que trabalha na região Na área rural Enfermeiros, médicos Tem, vocês acham que não tem gente que me assiste? Que é arquiteto Ah, pro meu amigo delegado da polícia civil Lá de Minas PH Meu amigo aí Um abraço pra galera da polícia Belo Horizonte Tudo de bom lá Achei de amigo Tem, tem Tem gente que não tem ligação nenhuma com o caminhão Curte o vídeo Curte ver as paisagens Ver as estradas que a gente vai passando E contando um pouquinho de cada lugar Falando pelo menos o básico O clima A cultura Etc Essas estradas simples, ó Como vocês podem notar É muito perigoso São ultrapassagens Arriscadíssimas Que o pessoal Enfetue Colocando a vida Vários Arriscos Agora há pouco atrás Um cara com Siena A gente tinha três crianças atrás Fez uma ultrapassagem Muito arriscada Muito arriscada Se eu não seguro O caminhão um pouco Ele Não conseguiria ter feito a ultrapassagem É uma irresponsabilidade total As crianças brincando atrás Não fazem nem ideia o que está acontecendo Então Peço pra quem viaja com o automóvel Com a família Essas coisas Você tem que sempre Prepar atenção Pensar que você Não está sozinho Que você tem Não 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 Não